Música É grande e crescente o número de pesquisas interessadas em descobrir o que é felicidade e o quanto as pessoas são felizes. Elas querem saber se as pessoas podem, por exemplo, ser felizes no trabalho. O Master Coach Emerson Tokarski explica por que há pessoas que encontram felicidade no que fazem enquanto outras jamais descobrem o que é isso. Na sociedade, muitas vezes, as pessoas foram levadas a acreditar que o trabalho é somente uma fonte de renda. Você tem que trabalhar para pagar as contas no final do mês. E a maioria das pessoas acreditam nisso e fazem isso. Então o que isso gera? Não gera um comprometimento, muitas vezes, da pessoa com o trabalho em si. Ela quer estar trabalhando só para ganhar dinheiro. Enquanto isso, existem outras pessoas que gostam do que fazem. Que fazem aquilo porque gostam realmente, porque amam aquele trabalho. E aí, automaticamente, o que tem se provado hoje é que quem gosta do que faz, faz melhor, faz mais bem feito, tem mais comprometimento, tem mais paixão. Então, automaticamente, se você tem mais paixão, se você faz mais comprometimento, mais afinco o seu trabalho, você tem mais condição de ganhar dinheiro e ter sucesso. Estar por inteiro naquilo que se faz, focar e dar o melhor de si, pode ser a receita para encontrar a felicidade no trabalho. Isso leva as pessoas a entrarem temporariamente em um estágio de suspensão do tempo e do espaço, o que traz uma sensação de plenitude, como explica Emerson Tokarski. Para você atingir esse estado, a pessoa tem que gostar do que faz. Para você realmente estar ali totalmente concentrado, totalmente com o seu grau de atenção máximo naquele momento, você tem que realmente ter muita vontade de estar fazendo o que faz. Hoje em dia, a gente chama isso de estado de flow. O que é o estado de flow? É quando você está tão concentrado no seu trabalho que você não vê mais nada ao redor. Você está totalmente presente naquilo que você está fazendo. E automaticamente, se nada ao redor te importa mais somente o seu trabalho, o seu comprometimento, a sua produtividade, o seu grau de eficiência e eficácia vai ser muito maior. Por outro lado, o profissional explica que a busca pela felicidade moderna alimenta uma ânsia sem fim, por objetos e sensações, a busca incessante pelo ter em detrimento do ser. E isso pode levar, segundo ele, a grandes frustrações. A pessoa realmente se focar somente em ter as coisas, uma hora ela vai comprando, tendo mais coisas, tendo mais coisas, e às vezes não vai ter nem mais com o que gastar o seu dinheiro. E aí ela pode entrar num estado depressivo, pode perceber que não é aquilo que traz a felicidade para ela. Em uma sociedade capitalista é normal a sociedade colocar que a gente tem que comprar as coisas, que a gente tem que adquirir as coisas. Mas só que as pessoas hoje, graças a Deus, estão procurando se equilibrar mais, sabendo que a felicidade é um estado de espírito que pode ser conquistada até com as coisas mais simples. Eu sou feliz no meu trabalho, gosto do que eu faço, tenho um bom relacionamento com todos, eu assim. A pessoa que se realiza na profissão é possível ser feliz no trabalho, porque o trabalho é fonte de felicidade. Eu sou muito feliz no trabalho, eu adoro o direito do trabalho. Eu sou feliz no trabalho, eu adoro o direito do trabalho.